E pra onde vai o povo acometido por queimaduras graves? Nós temos pontos de referência no estado e aqui na cidade de Bauru, o hospital estadual recebe de tudo quanto é canto. Nós inclusive encontramos com uma mãe que está acompanhando o filho. Eles vieram de Pirajuí, unidade de queimados. Põe pra rodar. As macas estão no braço, no pescoço e também nas pernas do Alex. Resultado de um acidente que ele sofreu durante o atendimento a uma ocorrência em abril deste ano. O tenente do corpo de bombeiros e a equipe tentavam conter as chamas em um prédio na cidade de Arassatuba. Ele teve queimaduras de segundo e terceiro graus. Cerca de 30% do corpo dele foi queimado. O período mais difícil do tratamento já passou. Atualmente Alex vem ao hospital estadual de Bauru pelo menos duas vezes ao mês pra fazer curativos e receber atendimento médico. Eu sei que 55 dias tive queimaduras de segundo e terceiro grau. E apresentei alguma complicação respiratória. Acredito que por questões bacterianas fiquei com um terço de cada pulmão funcionar. Acabei de ter insuficiência renal e hepática. Mas houve o tratamento da equipe médica, de enfermagem, de fisioterapia e acabei me recuperando. Os pacientes que são atendidos aqui no hospital chegam por meio de encaminhamento. A CROSS, que é a central de regulação de vagas, faz o pedido pra unidade verificar a disponibilidade de leitos. Quando aceitos, os pacientes vêm direto pro centro cirúrgico, onde é feita uma avaliação da superfície da queimadura e da profundidade também. Quando o paciente chega pra gente, a gente precisa avaliar esse paciente. Esse paciente, ele vai pro centro cirúrgico, ele é submetido à anestesia e aí é avaliado o grau da queimadura e a extensão da queimadura. E aí com esses dados a gente pode programar o atendimento desse paciente, tanto o atendimento clínico quanto o atendimento cirúrgico. A ala de queimados conta com uma equipe multidisciplinar. Além dos cirurgiões plásticos, os médicos clínicos, anestesistas e pediatras. Uma equipe de enfermeiros, auxiliares, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas fazem o atendimento. Faz quase 15 anos que o Célio trabalha na unidade e é o responsável pela reabilitação dos pacientes, tanto na parte motora quanto de complicações respiratórias. Esses pacientes podem inalar fumaça em uma queimadura ou a churrasqueira que explode tem a lesão de via aérea que a gente fala. Então um dos papéis da fisioterapia é a assistência ventilatória lá na UTI e na enfermaria também. A condução da ventilação mecânica até que ele sai e volte a respirar sozinho. Um outro carro-chefe importante da fisioterapia é tratar do movimento, da função, por meio de exercícios. Porque esses pacientes, por conta do longo período de internação, tem sequelas funcionais importantes. De acordo com a coordenadora médica da ala de queimados, desde março de 2004, quando o serviço foi inaugurado, mais de 3 mil pacientes já foram internados, além dos casos de ambulatório. O atendimento é feito pelo SUS e a ala recebe pacientes de todo o estado. A queimadura basicamente são 3 graus. A queimadura de primeiro grau, que é aquela queimadura que todo mundo já teve um dia, quando você sai no sol, chega em casa, onde tinha roupa, a pele está da cor normal e onde ficou exposto ao sol ficou vermelho. Queimadura de primeiro grau. Segundo grau é toda vez que forma a bolha. E a queimadura de terceiro grau é quando já atinge todas as camadas da pele. Então o exemplo mais comum que tem é quando é por escapamento de moto, que a pessoa encosta o escapamento e a hora que você olha tem uma placa branca, amarelada, já nem formou mais bolha. Aí já é uma queimadura de terceiro grau. O filho da dona Márcia teve queimaduras de segundo e terceiro graus. 45% do corpo dele foi queimado. Ela também machucou as mãos. Isso durante um acidente com fogo dentro de casa em Pirajuí. Eu fui por álcool numa churrasqueira, meu filho estava perto e explodiu. Aí pegou fogo nele, eu fui tentar ajudar e acabei me queimando. O filho da Márcia ainda está internado, mas segundo ela os médicos afirmam que ele tem progredido. Tudo graças ao atendimento que recebeu aqui. Graças a Deus, ele já tirou toda a sedação, o tubo de respiração, ele já está andando no quarto, comendo, falando. Os médicos estão contentes com a recuperação dele.